Ai, gente... Tecnológico, né, o cenário? Sim, viu, meu irmão? Que isso, gente? Daqui a gente já sai sabe aonde? Na praça é nossa, mentira. Mentira lá no finalzinho, então o Carlos Alteu ativou a briga assim pra gente. Vem entrando! Oi, meu amor. Oi, tudo bem? Prazer. Ela chega cedo na feira. É, eu nunca vi vocês aqui, são novos, né? Não, a gente... É a primeira vez, sim, mas a gente passa muito assim, um pouco mais distante. Olha só, vou dar pra vocês mais dicas para não passar vergonha. Não fazer igual aqueles adolescentes, que não sabem escolher nada, que a mãe fala assim, vai lá e me compra cheiro verde. Aí chega em casa com óleo de salsinha. Passo muito por isso. Ou fala assim, compra salsinha, chega em casa com figurinha da copa. Tem que ter esse cuidado. Saber a diferença de salsinha, cheiro verde, coentro... Por exemplo, aipim, mandioca. Mandioquinha, batata barô, macaxeira, qual que é a diferença? Não, aipim e mandioca é a mesma coisa, não é? É, eu também... Tem que saber! Ferrande não tem paciência para amador, não, gente. Se a mãe fala assim, vai no hortifruti, compra lá. Porque aqui é para quem tem de feira, para quem tem... Entendeu? Quem vive feira. Mas qual que é a diferença? Sorbaia tem aqui a minha fala. Sorbaia tem aqui, tá bom? É isso que eu precisava, mas tá bom. Obrigado. Ensinou legal a gente. Se não viu o desespero, Sorbaia tem aqui a minha fala. Deixa eu ir lá. Eu quero ser a primeira a tocar em tudo. Obrigado. Você não vai te fazer feira, então? Só o pastel mesmo. Pastel e o caldo de cana. Ele tá sempre ou no início da feira ou lá no final é só da volta. Cara, eu vou te falar, na frente da minha casa tem uma feira toda terça. E a barraca de pastel é na frente da minha casa. Então não tem erro. Você só atravessa a rua e nem come lá, come dentro de casa. Como dentro de casa, porque se eu comer lá já vira o Mickey, já a galera já quer tirar uma foto. Já é uma porrada de foto com você comendo teu pastelzinho. E qual o sabor que você pede? Calabresa com queijo, eu gosto. Tem pizza lá? Tem. Sabor pizza? Sabor pizza. O queijo normal, carne. De feira mesmo, eu sempre gostei de ir à feira, mas eu sempre tomei muito esporro da minha avó, porque eu errava essas coisas na hora de comprar. Naquele programa lá? Sim, aquele lá. Que tem as coisas de chip, coisa não sei o que. É, é. Primeiro dia que a gente foi fazer o mercado, a feira, tudo. Mas foi tudo errado. A gente não sabia qual era o peso de uma, qual é o peso da outra. Chegou uma cenoura, três batatas, pra 20 pessoas. Pra 20 pessoas? Como é que... A gente olhou lá, porque era por peso, não era quantidade. Aí eu e o peso, eu falei, ah, deve dar, né? Ah, vai dar. Chegou um saque com uma cenoura, três vagens. Como é que faz? Você é ator, bailarino. Não, bailarino é muito. Fiz o Dança dos Famosos. Pessoal, fala isso aí. Não, que ele é bailarino. Ele pode ligar pro Thiago. Não, não, não. Eu tive o sonho de ser bailarino, mas não realizei. Não rolou. É. Mas assim, você faz... Prezei o clima, né? Não, não, é isso. Acontece, tá? Eu tive o sonho de ser um monte de coisa, jogando futebol. Que era o meu sonho, eu fiz uma escolha de futebol que eu pagava 50 reais a mensalidade, até meus 18 anos e nada aconteceu. Que bom. É, e hoje eu sou um ator, trabalho com isso, graças a Deus. E a nossa vida a gente tem que pensar assim, se você fosse bailarino, talvez não fosse esse Thiago que a gente ama e conhece. Obrigado. Muito obrigado. Mas eu sou um pouco frustrado, assim, por isso que eu fiz o Dança. Mas você arrasou no Dança, pô. Ah, obrigado. Você arrasou no Dança. Não tenho coragem de aceitar, porque eu sei que vai ser um desastre total, assim, porque a minha dança, eu não mexo a parte de baixo. O meu é travado aqui, eu faço sempre aqui, ó. Eu tenho o dom de fazer só com a cintura pra cima. Então lá tem os movimentos, tudo bom. Ah, mas é treino.